Olá pessoal, vamos começar o simulado 19, a correção. Ok? O simulado que vocês fizeram há pouco tempo, então vamos rever aí o texto, rever as questões aí e no Meet nós tiraremos as dúvidas, tá bom? Vamos lá ao texto. O texto 1, gente, tem como título O Socorro. Ele foi cavando, cavando, pois sua profissão coveiro era cavar, mas de repente na distração do ofício que amava, percebeu que cavar era demais. Tentou sair da cova e não conseguiu. Levantou o olhar para cima e viu que sozinho não conseguiria sair. Gritou, ninguém atendeu, gritou mais forte, ninguém veio. Enlouqueceu de gritar, enrouqueceu de gritar, cansou desbravejada. Desistiu com a noite, sentou-se no fundo da cova, desesperado. A noite chegou, subiu, fez-se o silêncio das horas tardias. Bateu o frio da madrugada e na noite escura não se ouvia um som humano. Embora o cemitério estivesse cheio de pipilos e coaxares naturais dos matos, só pouco depois da meia-noite é que lá vieram os passos. Deitado no fundo da cova, o coveiro gritou. Os passos se aproximaram. Uma cabeça ébria apareceu lá em cima. Perguntou o que havia. O que é que há? O coveiro então gritou desesperado. Tire-me daqui, por favor, estou com frio, terrível. Mas, coitado, condoeu-se o bêbado. Tem toda razão de estar com frio. Alguém tirou a terra de cima de você, meu pobre mortinho. E pegando a pá, encheu-a de terra e pôs-se a cobri-lo cuidadosamente. Moral, nos momentos graves é preciso verificar muito bem a quem se apela. Legal, né, gente? O texto, o que faz esse texto ficar engraçado. O que é que vocês marcaram aí? A letra A. O bêbado tem imaginado que o coveiro era um morto e joga a terra para cobri-lo. O coveiro ficar cavando e sentir frio durante a madrugada. O homem ficar sentado no fundo, enrouquecido de tanto gritar. Ou o homem ter cavado demais e ficar preso no buraco. Ou o bêbado não ter visto o coveiro, gente? Resposta aí, gente, é o item A. O bêbado tem imaginado que o coveiro era um morto e joga a terra para cobri-lo. Vamos lá, então? Letra A. Ah, vamos colocar aqui, né? A Ana lembrando aqui, né? De colocar. Vamos à próxima. O coveiro ficou desesperado por quê? Ficou preso no buraco e já era noite. Ouvia os passos chegando perto do buraco. Sobe um pouquinho aí, Ana. Sentiu medo... Pronto. Sentiu medo de ficar sozinho no cemitério. Viu que um bêbado tinha chegado para ajudá-lo. Ficou com medo, pois não tinha o hábito de ir àquele lugar. Então, ele ficou desesperado por quê, gente? Vocês colocaram aí? Ficou preso no buraco e já era noite. Item A, né? Tudo começou, né? Aí, nós podemos contar que seria o conflito, né? Tudo estava bem, de repente, ele ficou preso no buraco e já era noite. Conflito da história aí, a partir dessa parte. Terceira. O que que há? Quem fez essa pergunta foi? O mortinho? A cabeça ébria? O coveiro? O narrador? Ou o fantasma, gente? O que que há? Quem fez essa pergunta foi? A cabeça ébria. O texto fala, né? Se você voltar lá no texto, você pode observar a cabeça ébria. Ébria, gente, que quer dizer que está um pouquinho... Um pouquinho ébria, está tonto, né? Então, a letra B. Coloquei a letra B ali. Quarta questão, marque a opção em que todas as palavras possuem dígrafo. Só lembrando o que que é dígrafo. Dígrafo é encontro de duas letras com um único fonema. Duas letras, não são duas vogais. Podem ser... Ou não são duas consoantes. Pode ser que seja. Mas não necessariamente. Então, vocês marcaram o quê? Distração, narrador, desesperado. Cabeça esbravejada, desistiu. Passo, escoveiros, momento. Narrador grave. E verificar profissão. Mortinho. O que é que vocês marcaram aí, gente? Ou condo... E condoeu... Condoeu-se. E aí, nós temos aí qual... Item que tenha... Todas as palavras tenha dígrafo. Vamos lá. Vocês marcaram com certeza. O item é profissão. Aí, o SS com um único som. Mortinho. O N, né? Com um único som. E o outro condoeu-se. O com o ON, gente. O ON aí, o O e o N configura como dígrafo. Porque são duas letras, O e o N com um único som. Com... Então, nós temos um dígrafo aí também. Então, a resposta da quarta questão é o item. É de elefante. Vamos à quinta questão. Marca a opção em que os verbos do texto estão na seguinte ordem, da forma nominal. Infinitivo, gerúndio, participio, respectivamente. Infinitivo, gente, são verbos terminados em A, R e R e R ou O, R. Gerúndio, N, D, O. Participio, A, do e, I, do. Então, é fácil. Nós ficamos, então, só com a letra B e a letra E. Não é isso? E, já que gerúndio é N, D, O, nós temos o cavando. Então, vamos marcar o item R. E, já que gerúndio é N, D, O, nós temos o cavando. E, já que gerúndio é N, D, O, nós temos o cavando. E, já que gerúndio é N, D, O, nós temos o cavando. Da quinta, da quinta questão. Sexta questão, vamos lá. Sexta. O foco narrativo é em primeira pessoa, gente? Falso, né? O narrador, ele é observador. Então, já elimina aí A, B e A, C. A história se passa num cemitério? Verdadeiro. Tudo aconteceu numa noite escura? Verdadeiro. O narrador é personagem? Falso. Se é narrador ou observador, não tem narrador ou personagem, né? O tempo e espaço estão definidos? Verdadeiro. Tempo e espaço definidos. Uma noite escura no cemitério. No texto, há discurso direto? Falso. Não há. Não. No texto, não há discurso direto? Está falso. Porque há discurso direto? Vocês observaram aí nas falas, né? No finalzinho do texto. Então, a opção aí, pelo que vocês viram, é o item... É... Texto 2. Vamos lá. Ah, quadras populares. Você me mandou cantar, pensando que eu não sabia, pois eu sou quem nem cigarra. Canto sempre e todo dia. Já fui galo, já cantei, já fui dono do terreiro. Não importa o que outras cantem, onde eu cantei primeiro. Vamos agora às questões. Sétima questão. O poema fala da arte de cantar, de quem canta desolado, desolado é sozinho, né, gente? De quem não sabia cantar, do galo cantor, dono do terreiro, ou da arte de contar histórias, gente? Está fácil, né? Da arte de cantar. Ele fala o tempo todo, né? Dessa arte de cantar. E o texto 3. A integração de imagens e palavras contribuem para a formação de novos sentidos no texto. Vamos ler o texto aí. Que olhar é esse, Dalila? Olhar de tristeza, de... Que palavra é essa, hein, Ana Maria? De mágoa. Olha como a vista está boa. De mágoa, desilusão. Olhar de apatia, tédio, solidão, sorte. Pensei que fosse conjuntivite. Vamos lá. Oitavo aí. A atitude de Romeu em relação a Dalila revela compaixão, companheirismo, insensibilidade, né? Revoltam a empatia, gente. E aí? Vocês teriam que saber o que é empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro, na posição do outro, né? Insensibilidade, né, gente? Letra C. Ele não foi muito sensível aí, né? Insensibilidade. Vamos à próxima. Nona questão. Vamos lá. No segundo quadrinho, as locuções caracterizam o termo olhar. Qual a classe gramatical de tal termo? Vamos lá. Olhar. Volta aí, Ana Mariana. No último quadrinho. No segundo quadrinho, olhar de tristeza, de mágoa, desilusão. Então, qual a classe gramatical de tal termo? Olhar. Gente, olhar aí não está como um verbo, né? Está como substantivo. Tenho certeza que vocês perceberam isso ao preencher o item correto, que é o item A, substantivo. Olhar está aí como substantivo. Vamos para a próxima. Vamos lá. Texto 4, né? Esse cartaz aí, muito conhecido do menino maluquinho, livro é gênero de primeira necessidade. Ele carregando aí uma sacola como se fosse sacola de supermercado, mas com livros, né? Deixa a criança viver com o livro. Então, vamos lá para as questões relacionadas ao texto 4. O objetivo do texto é mostrar a importância dos livros e divulgar uma feira de livros, explicar como são feitos os livros, explicar locais onde se vendeu o livro ou apresentar um autor de livro. Está fácil, né, gente? Mostrar a importância dos livros. Aí, item A. Próxima aí. Deixa a criança viver com o livro. Temos, deixe. Quantos verbos, quantos artigos, quantos substantivos e quantas preposições? Deixe, temos um verbo. A, temos um artigo. Criança, um substantivo. Viver, outro verbo, com preposição. O, outro artigo. E livro, outro substantivo. Então, nós temos dois verbos, dois artigos, dois substantivos e uma preposição, que é o com. Então, com certeza, também vocês marcaram o item A. Vamos à última. Empregue corretamente o mal com o mal com L. Gente, muito importante aí na redação. Agora tem, eu acho que está com um probleminha aí. Apareceu, foi o outro, os itens da outra questão, né? Da questão... Baixa mais um pouquinho aí, Ana. Mas eu... Vamos lá. A gente vai informar qual a resposta aí. Leitura não é um mal hábito. Esse mal com U ou com L? Mal com U, né? Contrário de bom. Mal com U. Então, deixa eu colocar aqui a doze. Mal com U. O menino maluquinho até que não é um mal leitor ou um bom leitor. Mal com U também. A menina mal terminou o livro, já que ela é outro. Bem terminou o livro. Mal com L. Ela lê muito mal. Mal com L. Então, ficaria mal com U, mal com L e mal com L. Acho que a opção aí era o item B, né? Se eu não me engano, B. Então, marquem aí doze. Item B aí. Acredito que vocês tenham acertado também. Espero que vocês tenham acertado todas as questões desse simulado. E a gente se encontra no Meet, caso surjam aí as dúvidas em relação às questões. Tá bom, pessoal? Bom final de semana, muita paz, saúde e bons estudos também. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Obrigado.